Fala, galera! Sabor novo da forneiria original. Leite ninho com chocolate. Quer uma pizza dessa? Cola aqui no link da descrição. Esse já tinha transformado o Fluminense em outro Fluminense. Como é que é forte, às vezes, um profissional... Profissional, é. De tamanha qualidade, vencedor, com uma filosofia... Isso. Eu cheguei lá, até onde tomava café tinha mudado. Munici, né? Tudo tinha mudado. Dentro do que ele podia... É da escola do Tele, de mexer em cultura. Cara, tudo, tudo, tudo tinha mudado. Tudo, tudo, tudo tinha mudado. Então, eu chego, não tinha sido ainda, assim, apresentado a ele. Aquele jeitão dele bem grosso, né? Tipo... Menino varoto, aí, tá, tá. Vai, voltou aí, vai ficar com a gente aí. Acabou. Acabou. Seja bem-vindo. Porra, muito carinho. Tipo... Nossa, eu tô em casa. Me sentindo super bem. Agora eu tô solto, pô. Pô, agora eu tô bem. E aí, eu fiquei com ele, né? Esse período lá de treinamento, aprendi muito. Ele trabalhava muito, posse de bola, muito. E batia muito nessa tecla da posse de bola. Era posse de bola todo dia, toda hora. E não podia perder a bola que... E não podia nem beber a água direito, que ele também não gostava. Então, era um trabalho de dizer, assim... Depois que você chegava no campo, todo mundo já se conhecia. E aí, era... Esse time envolvia mesmo, né? Esse time de norma e 10 também jogava muito bonito. É. Devido ao trabalho do Muricy. E aí, ele vai e vai indo, mas eu ainda sem participar, sem muita participação durante os jogos todos. E aí, entra um outro personagem também, né? Que foi o professor Ronaldo Torres. O preparador físico, né? O preparador, sim. Ele, nas conversas dele lá internas, né? Ele... O Muricy falou que tava precisando de um cara. Que ele pudesse entrar, que pudesse mexer com o jogo. Que fizesse algo... Praça no segundo tempo e, porra, mudasse o jogo. Ele tava precisando, que ele tinha esses grandes jogadores ali, mas ele precisava de algo que, às vezes... Um Denilson, assim, né? É, às vezes ele precisava de um cara pra fazer esse tipo de coisa, mas não tava encontrando. Tinha colocado outros lá. E aí, ele falou, você tem sim, pô. Você tem, eu tartar. Eu sou municipal, mas ele não tá macho, não tá muito na ponta dos cascos. Ele falou, pô, devido, ele não tá sendo prestigiado, né? Não tá indo pro jogo. A motivação é diferente, mas eu conheço esse jogador, porque eu já trabalhei com ele aqui. E ele é... E ele é esse cara que você tá falando, que você tá querendo. E aí, com isso, ele me leva pro jogo lá, eu contato o Paranaense. Porra. As coisas da vida... É, que tu jogou. Aí eu estava lá, voltei pra lá. Aí, um jogo duro, um jogo difícil. Um a zero, Atlético Paranaense. Aí eu entro, faço uma jogada, sofro o pênalti. O Conca vai lá, bate um a um. No vestiário, quando a gente tá saindo dando no corredor, ele passa assim, rápido por mim e fala, vai ajudar muita gente, garoto. Ó. Uhum. No outro jogo, já, contra o Internacional, ele já me põe pra jogar. A imprensa não gostou muito, né, do jogo, foi criticado, assim, e tal. Ele falou, ó, fica tranquilo que quem manda sou eu. Cara, é muito direto ele, né? Você fez o que eu te pedi. Não é o que eles acham que tem que fazer. O que você... Enquanto você fizer o que eu tô mandando... Acabou. Acabou, tudo certo. Aí, voltamos, jogo contra o Vasco. Então, vinha de um jogo ruim, assim, né, aos olhos de todos. E aí, eu vou, faço o gol. Boa. Aquilo ali também me deu uma... Clássico, cacete, é. Me deu uma confiança, né, cara. E é um clássico. Um clássico, né. Na época, o Vasco também tava com o Felipe, né, grandes jogadores e tal. Foi bem bacana. Depois tive, novamente, essa oportunidade. Contra o Palmeiras, fez o gol também. O gol também, é. O gol da vitória. Aí, foi do pênalti, esse gol contra o Vasco, gol contra o Palmeiras. Foi importante ali, né. Pô, foi importante nessa reta final aí. Desses caras que você trabalhou, trabalhou com grandes caras, né. Renato, Cuca. Parreira. Parreira. Muricy. O Muricy é o que... É o mais franco ali, que a gente até assusta. É. Dá esporro, fala, mas é que... É, mas ele tem um coraçãozão. Sim. Ele tem uma capa. Uma capa de ferro, né. É. É, mas depois disso... Já no outro ano, ele já começou comigo... O Conca foi fazer um procedimento no joelho. No outro ano, eu já era titular. Onze. É. Aí, depois o Conca voltou e tomou a posição, né. Recebeu a posição de novo, novamente. Mas ele... Mas ele é assim, cara. A pressão dele é tudo direto. Ele... Pô, ele falava umas coisas... Pô, às vezes a pressão acabava até sendo engraçada. Tipo... Tipo o quê? Pô, às vezes tinha dia que ele tava meio... Meio mandado, cara. Ele ia de um por um. Pô, não sei o quê. Não quero que você invente. André Luiz, não sei o quê. É assim. Assado. Aí ia de um por um. Aí, pô... Teve uma vez que o Digão começou a jogar. Ele falou... É... Digão, eu quero você jogando como o Digão. Quando você vira o Beckenbauer... Aí fudeu. Aí não, Digão. Aí quebra. Pô, entendeu? Tipo assim... Ele mandava, né. Ele tinha umas coisas assim, mas era aquelas coisas assim, rápidas, entendeu? Ia de um por um. E era... E era assim, ó. E outra, jogador tem que estar motivado. É. Não tem motivação não. Vamos. É, ele sempre foi contra isso mesmo. Ganha seu salário. Você ganha seu salário. Time grande. Você tá fazendo o que gosta. Você tem que estar motivado. Acabou. Bora. Então sempre foi muito assim. E ele... O cara que vivencia muito e começa a enxergar além, né. Então ele sempre teve isso. Ele falava coisas assim também. Pô, empatamos esse jogo. Os caras encostaram, passaram, alguma coisa assim. Ele falou... Fica tranquilo que esse pontinho aí vai nos ajudar lá na frente. Lá na frente, é. Esse ponto foi muito importante. Não foram os três pontos que nós íamos buscar. Mas esse um ponto aqui vai fazer a diferença. E realmente fez, né. Calculava, né. É, e o cara que entende muito. Ele ganhou três brasileiros, né. Porra à toa, né. É. E sobre isso. Seguidos, né. Não sei o São Paulo, né. Então eu não entendia muito sobre esse novo. Ainda teve um quilo com o Inter, que é aquela história dos jogos remarcados, né. Até os jogos serem remarcados, ele era o campeão. Mas aí foi remarcado. É um cara que faz falta no futebol, né. Para cacete. Olha direto de São Paulo, né. Sobre esse título, eu queria falar sobre dois caras. O primeiro deles se falou do Emerson Sheik. E o segundo, eu quero falar do Emerson Sheik. Eu quero falar do Emerson. Eu quero falar do Emerson, né. E o que eu quero falar do Emerson. Então eu ainda tô falando do Emerson. Obrigado.